Por isso, a gente recebe aqui no programa o biomédico e tricologista, Dr. João Gabriel Fernandes, que vai dar dica de como que a gente cuida dos cabelos e os homens também da barba nessa época do ano. Você acha que a barba é só ter, lavar e cabô? Ah, é muito mais, né, doutor? Seja bem-vindo! Gratidão, Avin. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor. Você também. Tudo ótimo. Doutor, quando a gente fala de cabelo e barba, todo mundo fala assim, a pele eu sei, mas o cabelo e a barba também, no sol? Isso é uma curiosidade comum, porque todo mundo quer ter o cabelo bonito. É. E hoje, já faz mais ou menos uns 7, 8 anos, que a barba voltou a ficar em alta, né? Verdade. Que muitos homens adotaram o uso da barba, inclusive muitas mulheres acham também homens com barba mais charmosos. Muito mais. Quando meu esposo tira, eu falo, cadê você? Não é? Muda totalmente. A minha esposa mesmo, ela nem sabe como é o meu rosto sem barba. Então, eu já uso barba há muitos anos. Então, muitos querem ter barba, mas não sabem os cuidados que tem que ter com a barba. Porque todo mundo já ouviu falar que os pelos, o cabelo e a barba, tem muito mais sujeira, por exemplo, do que a boca. Não é verdade? Verdade. Então, se a gente joga na internet, é até curiosidade popular isso. Mas, nem todos sabem os cuidados que nós devemos ter. Porque barba também desenvolve caspa. Barba também pode ficar com aquele aspecto engrunhado e feio. Porque não basta ter a barba, tem que ter uma barba bonita. Bonita. É igual o cabelo. Cabelo também, todo mundo quer ter um cabelo bonito. E ter um cabelo bonito, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Então, por isso que a importância de cuidarmos ainda mais nessas estações mais quentes, já que o cabelo e a barba sofreram um pouco mais. Eu falo, por exemplo, nesse último fim de semana, minha esposa e eu viajamos. Então, nós ficamos sol e piscina. Eu não cuidei muito bem da minha barba, mas ela ficou engrunhada depois do final de semana. E por que isso acontece? Vamos falar sobre isso. Por que isso acontece, doutor? Porque o que acontece, quando a gente vai falar do nosso fio de cabelo, o que é o fio de cabelo? Ele é uma haste, uma fibra de queratina, que é uma proteína. A queratina, propriamente, ela é impermeável. Certo? Tanto que a superfície da nossa pele também é formada de queratina. Se não, a gente tomaria banho, tomaria chuva e a gente incharia. Então, ela serve para manter a água para fora e, dessa forma, a gente consegue se manter protegido. Então, o nosso fio de cabelo, ele tem essa camada externa de queratina, só que ele necessita de alguns cuidados para que ele se mantenha hidratado. E como que a gente faz para poder manter esse fio preservado? A superfície de um fio de cabelo ou de um pelo, ele tem um manto externo que a gente chama de manto hidrolipídico, que ele é feito à base de gordura, que é produzido pelas nossas glândulas sebáceas, que ficam na parte da pele, certo? Na parte profunda da pele. Então, esses lipídios, eles vão lubrificar e hidratar o fio externamente. Quando a gente, por exemplo, lava ele com piscina que tem cloro, ou, por exemplo, água do mar, mais o sol, a gente vai remover nessa camada lipídica. Então, nós temos que promover uma realocação dessa camada de gordura por meios artificiais. Porque a glândula sebácea até consegue produzir, mas ela precisa ali de um dia ou dois para voltar a produzir. Tanto que não tem aquela questão que muitas mulheres lavam o cabelo a cada dois dias, porque começa a ficar mais bonito quando está ficando sujo. Dá para fazer mais penteado. É isso. Ganha mais volume, ele fica mais estruturado. Isso acontece porque depois de um ou dois dias, o seu couro já produziu óleo suficiente, que ao fazer um penteado, uma escova, ele já está mais lubrificado, está mais bonito. Tanto que o cabelo com um, dois dias sem lavar está mais brilhoso. No dia da lavagem não fica mais seco, esturricado, sem brilho? Então, é isso que os cosméticos fazem. Eles fazem de uma forma artificial a reposição dessa camada de lipídios. Entendeu? Então, a grande sacada de usar máscaras, condicionadores, livins, cremes de finalização, é acelerarmos essa recuperação lipídica de uma forma artificial, através dos cosméticos. Boa! Como na piscina, normalmente você não vai pular na piscina e já sai. Aham. Geralmente é um período quase que de férias, é recreativo. É o final de semana, dessa forma. É um período de uma semana, para algumas pessoas até mesmo algumas semanas ou um mês inteiro. Então, dessa forma, se a gente ficar um mês só colocando cloro, só removendo essa camada lipídica, chega uma hora que a própria cutícula, que a gente já falou em alguns programas atrás, que a cutícula é o quê? É o escudo que protege o fio. Então, essa cutícula, ela perde o lipídio. Ela vai começar a sofrer abrasão direta. Então, pensa assim, a gente tem o córtex, que é a camada interna do fio, que é a camada grossa dele. Aí, por fora, ele vai ter um escudo, que é a cutícula. É como se fosse uma couraça de queratina. E por fora da cutícula, tem essa camada lipídica. Então, quando você dissolve o lipídio, quem vai receber todas as pancadinhas do ambiente? Cutícula. E aí, a cutícula começa a sofrer uma degradação. E essa cutícula sofrendo degradação, o próximo passo a sofrer degradação, quem é? O córtex. Só que quando atinge o córtex do fio, é onde formam os danos. Quebra do fio, fratura, danos nas microfibras internas. E aí, que vai fragilizar o fio de cabelo, ele estoura. Então, o segredo, quando você acha aquelas propagandas de televisão que fala utilize cosmético X, condicionador Y, máscara e tal, que vai selar a cutícula do seu cabelo. Porque o intuito é proteger a cutícula para que o córtex lá dentro esteja preservado. Boa. A gente já tem perguntinhas e a gente vai fazer um passo a passo ali também, pode ser? Com certeza. Vamos para a pergunta, Léo. Bora lá. Temos uma pergunta para o doutor. Luiz Paulo Soares, de São Paulo. Boa tarde. Existe algum tratamento específico para hidratar a barba? E qual é o melhor produto para hidratar? Obrigado, Luiz. Boa. Vamos levantar ali já, doutor, para explicar para ele? A gente já vai explicando para várias pessoas. Vou apresentar para você, esse é o Choupi. Choupi, boa. Bom nome. É, gente. O apelidou ele, olha. Bom nome, é. Porque parece mesmo, né, da Choupi. Veio lá de longe. Muito prazer, Choupi. Como cuidar da barba, doutor? Quando a gente fala de barba, que você falou assim, ela também vai ter caspa, também pode ter até alopecia, também pode ter, né? Pode ter, tem alguns tipos de alopecia, como por exemplo, a alopecia areata. A alopecia areata, ela é uma alopecia autoimune que pode afetar a barba. E aí pode formar aquelas placas também, mas aí envolve alguns fatores genéticos que não vão ser comuns a maior parte da população. Mas em média, 2% da população pode ter alopecia também em outras áreas do corpo. Eu com frequência atendo pacientes homens que justamente tem essas plaquinhas que fazem com que percam a barba. Como é que cuida da barba? Porque às vezes o homem só lava, lava com água e mais nada. E acabou. É. E eu vou falar, eu era um desses homens. Então, eu também aprendi a cuidar da minha barba, porque se a gente não cuida da barba, a gente desenvolve muita caspa. E desenvolver caspa na barba é muito fácil. A rapaziada da produção, tudo já passando a mão na barba, né, pra mostrar que a barba tá bem alinhada, tá arrumadinha. Não basta ter barba, tem que cuidar da barba. O que acontece? A gente pensa o seguinte, a superfície da nossa pele, incluindo couro cabeludo, pele do rosto e do corpo, ela tem uma camada de gordura, não tem? Aham. Além dessa gordura, a gente tem o que é chamado de ecossistema microbiológico, que é o nosso microbioma. São bactérias, são vírus, são fungos que vivem em harmonia com a gente. E essa harmonia, ela se estabelece para que outros micro-organismos não nos infeccionem. Então, a gente oferece a comida natural que a pele produz, que é o sebo, e eles nos oferecem uma proteção. Um efeito probiótico. Boa. Boa. Então, o que acontece? Quando a gente tem um acúmulo, às vezes, de sujidades, que a barba, concorda que ela vai diminuir o contato da água e da espuma na pele? Sim. Ela forma uma proteção, porque temos que lembrar que o fio é impermeável. Então, aqui dentro vai acumular o óleo, aqui dentro vai acumular a sujidade, aqui dentro vai acumular a transpiração, e tudo isso vai ser abundância de comida para esses micro-organismos. Então, é um rodízio que vai ter ali. Então, no primeiro momento, eles recebem o prato à la carte. É uma quantidade de comida suficiente para que essas bactérias e fungos comam, mas controlado. Então, eles não se proliferam muito. Vai manter um equilíbrio. Quando você abafa essa situação, você já não tem mais um à la carte. Ali você já tem um rodízio. Comida livre à vontade. E como todo bom brasileiro, a gente sabe, quando a gente vai no rodízio, a gente não se comporta. Já está pagando. Estamos pagando, vamos comer até passar mal, não é verdade? Você acha que os vírus e as bactérias, eles vão se comprometer em seguir a dieta? De graça. Nunca. É como casamento. Quem pode comer até cair? É a mesma coisa. Então, eles vão consumir esses lipídios e eles vão se desenvolver demais. E nisso vai criar uma infecção na pele do rosto. E aí, essa infecção pode desencadear a caspa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar uma porção de shampoo. Isso aqui é o shampoo, tá? A gente pega uma porção do shampoo. Isso é uma coisa interessante para nós falarmos. Existe, basicamente, três tipos de shampoo que a gente pode encontrar nos supermercados, nas lojas de produtos cosméticos. A gente vai ter aqueles shampoos transparentes, sabe? Aquele shampoozinho transparente, ele serve para fazer uma limpeza mais profunda. Nunca utilize o Anabarba. Porque fica seco. Fica seco, exatamente. E quem tem também cabelo loiro, quimicamente tratado, também não utilize. Vai ressecar mais. Então, aí depois nós vamos ter outros dois tipos de shampoos. O perolado. E teremos aquele mais opaco. Certo. Qual que é o ideal? O perolado. O perolado, boa. O perolado, ele tem um equilíbrio entre hidratação, reposição dos lipídios que o fio de cabelo precisa. E ele também limpa o suficiente. Então, ele não deixa seco, mas também não deixa muito pesado. Boa. Boa. Então, sempre optem por shampoos perolados. Perolados. Então, quando a gente pegar, por exemplo, o rosto, a barba, a gente não deve lavar a nossa barba com um sabonete de corpo. Também nós não devemos lavar a nossa barba, devem evitar lavar a barba também com um sabonete de rosto. De rosto. Tá? Nós procuramos lavar a barba com o quê? Com shampoo. Aí, às vezes, vocês vão falar, nossa, mas eu preciso usar aquele shampoo de barba que vende na barbearia? Não necessariamente. Vou explicar por quê. Shampoo é shampoo, tá? Vamos entender um conceito bem básico, bem rápido, que é utilizado na indústria cosmética, na culinária, né, chefe? Que é um termo chamado PH. O que é o PH? PH é a escala de concentração de hidrogênio, que vai estabelecer o que é ácido e o que é básico. Então, o PH na natureza é de 0 a 14. 7, que é o meio, é considerado neutro, que é o PH da água. O que for abaixo de 7 é ácido, o que for acima de 7 é básico. O nosso cabelo, ele tem um PH ácido, que é um PH que varia de 3,5 a 4,5. Então, qual que é a característica que um shampoo tem que ter? Ele tem que ter um PH um pouquinho mais básico que o do cabelo. Então, se o PH do cabelo é 3,5 a 4,5, o PH do shampoo tem que ser 4,5, 5,5. Tá. Pra que ele possa dilatar um pouquinho a cutícula e fazer uma limpeza do fio. Boa. Boa? Aí, lavo a barba como se eu lavasse o cabelo. Exatamente. Aí, você vai pegar uma porçãozinha. Posso demonstrar até aqui, ó. Pode. Você vai pegar uma porçãozinha. A porçãozinha que a gente vai utilizar vai ser mais ou menos uma pérola. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Tá? Pegamos aqui uma pérolazinha na palma da mão. Essa pérola, nós vamos pegar com a pontinha dos dedos, já que a barba é um pouco mais crespa e difícil de espalhar. A gente vai pegar isso e vamos espalhar bem em contato com a pele mesmo, mais baixo. E aí, você massageia a barba, deixando ela mais úmida pra poder formar espuma. E massageia como se fosse o cabelo mesmo. Passa condicionador na barba? A barba eu não recomendo eu passar o condicionador. Tá. Porque, como a gente, se a gente passar o condicionador na barba, o problema que nós vamos ter é que você pode acabar acumulando esses lipídios novamente. E a barba tá muito perto da pele. Então, não precisa, porque a pele, ela também produz bastante óleo. Então, não tem essa necessidade. E penteia depois, doutor? Aí, depois que lavar, uma coisa importante, secar a barba. Com o secador? Pode secar com o secador a meia distância, mas sempre tira bem o excesso com água. O excesso da água com toalha. Com toalha. Porque, senão, se deixar úmido, também pode dar caspa. Tá? Então, seca bem a barba com a toalha. E depois de secar bem a barba com a toalha, aí você pode até passar o secador pra poder secar bem entre a pele e o fio, ali na raiz. E aí, depois, você pode utilizar um óleozinho na barba, tá? O que eu recomendo pra barba e até o que eu faço em casa? Eu falo isso por experimentação própria, tá? Aqueles géis, gel não, aqueles óleos que vendem normalmente em barbearia, até a loja de produtos cosméticos, pra barba, eles têm muito silicone na composição. Aí, normalmente, esse silicone quando seca, começa a descamar também. Aí, muito homem pensa que é caspa. Caspa. E não é. Então, o que eu recomendo? Pega o óleozinho de finalização de cabelo da esposa, ou compra um pra você, porque eu usei o da esposa e acabei tendo que comprar um pra mim. Comprar um. E pega uma porçãozinha, né? Então, por exemplo, a porçãozinha que você pode pegar é um pumpzinho, né? Vai depender... Opa! Desmonchou. Eu pego. Então, você vai pegar um pumpzinho, você vai dar um pumpzinho na palma da mão, pega esse óleozinho, pega esse óleozinho, em vez de... só que não passa na pele, pega esse óleozinho, distribui na palma da mão e esfrega na barba. Aí, você esfregou na barba, aí você pode pegar um pentezinho de madeira e espalhar melhor este óleozinho, você vai alinhar a barba, vai deixá-la macia e cheirosa e, dessa forma, você vai ficar com uma barba bem hidratada e não vai descamar. Então, evita aqueles gés, aqueles óleos que você compra em barbearia, porque aquilo ali é cheio de silicone e, ao longo prazo, vai deixar a sua barba mais ressecada e pode, inclusive, dar mais descamação. Na praia, passa protetor solar? Na barba, o que eu recomendo? Não passe protetor solar, tá? Por quê? O intuito do protetor solar é proteger a pele, ok? Então, na nossa barba, o que a gente faz? Nada. 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 O cuidado é pó-sol, tá bom? Tá. Mas o protetor solar vai na pele. Agora, por exemplo, pra homens que têm o cabelo um pouco mais longo, assim como a maioria das mulheres deixa o cabelo mais longo, o que é recomendado? Usar protetor térmico. Térmico. Então, hoje, você acaba encontrando por aí em lojas de cosméticos, perfumarias ou até na internet, você vai encontrar alguns leave-ins que ele tem proteção contra o verão, ok? Contra, na verdade, não contra o verão, né? Mas contra exposição solar. Então, proteção contra UVB e UVA, que são os raios solares que podem danificar o fio de cabelo. Inclusive, os raios solares podem até despigmentar, deixar o cabelo mais opaco. Então, dessa forma, a gente deixa o fio mais protegido, tá bom? E, além disso, eles têm uma proteção também contra a temperatura mais alta. Protegendo, inclusive, às vezes contra o secador, prancha e até mesmo a alta temperatura do sol. Doutor, muito bom. Obrigada. Seja sempre bem-vindo. Dá vontade de ficar falando mais um monte, né? Eu sei. Eu também. Foi um prazer. Aproveita. Segue o doutor na internet, faz pergunta pra ele lá, arroba doutorjoaongf, tá? Tudo junto. O telefone é o 11 952268060. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Um prazer é todo nosso. E, ó, antes de entrar na piscina, já entra com o cabelo molhado, né, doutor? Exatamente. Umedifica o cabelo e depois mergulha na piscina com cloro. Boa. E passa o protetor térmico, né? Exatamente. Viu, Leonardo? Pra você manter o seu cabelo da cor que ele está, faça isso também.